O mundo está contra mim. Eu sou o cara que mais perde nesse mundo. Eu só queria uma vitória. Tô tendo que jogar casual pra não descer de ranking. Estava quase no platina e desço duas vezes. Por causa de gravação de vídeo. Esse jogo, quando não estou gravando não é a coisa mais perfeita do mundo. Eu passo a milhão. Quando estou gravando parece que as pessoas ativam o hack e começam a me matar e a me seguir. O que está acontecendo? E fala, galera do YouTube, quem está falando? Eita! Quem está falando aqui é o Jonathan do canal Strongzy. E eu estou bravo. fiquei duas semanas sem postar vídeo e quando eu volto acontece só merda. exatamente. Estou tendo que jogar é... como eu... tenho que jogar casual isso aqui é casual, mano. Calma. Ai, eu estou triste, velho. e essa série que pode durar apenas esse vídeo pode lançar a qualquer momento Fortnite para Android vai se chamar treinando para Fortnite com um jogo que não parece nada com Fortnite. Parece mais PUBG. Estilo PUBG. Vou baixar mais o limite. E... é isso, mano. Eu não entrei até o lançamento de Fortnite. Fortnite. não tem ninguém por perto. Ah, velho. Tem dois. Vou pegar o carro e vazar. Cadê o carro? Ali, estou vendo. Vamos lá, carro. Vamos embora. Vamos embora de lixo. Vamos para algum lugar que não tem ninguém, Bruno. Ah, não quero arriscar perder os... Ai, ai. Não, não é possível ninguém estar atirando de mim, não. Caraca. Os caras... Eu desci primeiro e os caras já luteam tudo. Meu Deus, meu. Meu Deus. Tá, enfim. Mãe, estava dando uns lags de marote. Vai estar abando. Opa, não é para subir, não. A ponte é embaixo. Vamos lá. Vamos sair daqui só com o nosso querido carro. Sem nada. Sem nada, nadinho. Então, os caras já estavam luteando tudo. Cape Down, talvez? Será que tem alguém? Todo lugar que eu vou tem gente. 33 vivos. A onda de morte já começou. E... Vamos estacionar aqui. Aqui. Essas quadras aqui geralmente tem coisa. MP5. Nada demais. Um capacete, marotes. Cartucho. Cadê com leite? Só nível 1, né? Não dá para me ajudar. Isso é triste. Eu vi gente? Tomara que não. Ah, velho. Eu não quero perder. Não quero dar uma de... Eu sou o Zé ruinzinho. 4. Aqui, tira de primeiros socorros. M4A1. E eu não estou com mochila. Preciso de mochila. Cadê? Eu vou... Eu vou... Eu vou ali... Todos eles estão aqui fora. Eu vou colocar um arco. Preciso dar mais... Luteadas, 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 luteadas. Luteadas é uma palavra muito bonita, né? Luteadas, luteadas, luteadas. Boca da arma, capacete nível 3. Nenhuma mochila à vista. E que é isso? Não tem espaço. Vamos lá em cima. E a zona está aqui perto. O pessoal deve começar a vir aqui para Cape Town. Que está lá na Centosa. Ilha Centosa. Ai. A vida aqui é difícil. Boca da arma. Vou vazar daqui. Vamos lá. Pegar nosso carrito. Vamos lá, carro. Vem embora. Espera. Essa grade toda lagada. Vamos lá. Vamos para onde agora? Somos os caras sem caminho. Temos que vir para cá. Beleza. Deixa eu ver aqui direitinho. Ah, eu vou ficar andando por aqui da safe. Vinte vivos. Eu não sei o que falar muito. Porque eu... Ai, tem cara. Vaza, Dio. Vaza. Vaza. Eu sou um tremendo covarde. Eu quero que os outros se matem para eu ficar em primeiro. Eu sou um tremendo covarde. Oi. Beleza. Vamos parar aqui nessas casinhas. Vamos lá. Acho que não tem ninguém para aqui. Vou parar nessa casa. Nessa azulzinha e eu vou pular para outra. Aqui casinhas bregas. Olha, Scar. Mas essa aqui é... Não. A Scar tem uma mira melhor. Mas independente disso. Pera aí. Esse cartucho... Ah, já tem dois. Ué. Tem coisa errada aqui. Vamos lá. Tô meio calado. Isso é um problema. Seis regeneradores. Eu falo regeneradores porque eu sou um cara português. Brasileiro. Sai daqui, drone. Mano, esse drone é chato. Deixa você a mostra para todo mundo. Tá, não tem nada. Ai, zona de bomba. Tinha que spawnar logo em mim, né? Beleza. Ah, já fiz essa perda. Vamos pegar o nosso carro e vazar. Sai, drone. Tem uma vez que eu estava jogando com o Digão. Digão Gamer, meu parceiro, meu parceiro. A gente estava correndo na zona de bomba. Para sair da zona de bomba, né? Ai, ele estava andando lá de bomba. Ai, pô. Explode o negócio nele. Do nada, mano. Ele cai na minha frente. Ai, eu regenerei ele. Nossa, mano. Foi engraçado. Se tinha gente, não tem mais aqui, hein? É, acho que não tem mais ninguém, não. Mas, infelizmente, essa é a vida. Nossa, mochila nível 3. Ainda bem. Esperei tudo isso para uma mochila nível 3. Agora eu quero melhorar meu colete. Só isso. Melhorando o colete, eu já fico de boas. 10 vivos. Pelo menos assim. Tomara que o vídeo não fique pequeno, né? Vamos lá. Colete de mão. Facão. Facão. Eu brinquei no meu... Facão, cara. Alguém morreu aqui. Nossa. Tá, beleza. Quer dizer que passou de gente por aqui. Scope. Scope é sempre... Beleza. Não tem colete melhor, então eu não posso fazer nada, né? Ali tem... Eu acho. Nível 3? Nossa. Tudo nível 3. Tô full. Quase full. Agora eu só preciso de munição. Pegando munição de Sky e... Essas coisas aí. E... MP5. Se eu não me engano, estou com uma MP5. E eu fico de boa. Ah, drone, filho da mãe. Negócio chato. Peguei aquele negócio de regenerador. Eu não me regenerar aqui. Tô com 6 mesmo. Sete vivo nenhum abate. Porque eu sou um tremendo de um lixo. Beleza. Agora é só vazar. Mochila corre cheia de novo. Beleza, vamos lá. Sete vivo. Vou deixar os caras se matar também. Eu não sou matador de onça. Eu sou um cara que campera. Deixa os caras se matar. E quando sobra só eu e mais um. Eu vou lá pro fight. Se eu ganhar bem, se eu não ganhar... Se eu não ganhar bem também. Fiquei cegando. Uhul. Aposto que não tem gente aqui. Só munição mesmo. Agora eu tô de boas. Eu já tinha tudo no nível 3 mesmo. Eu não encontro mais nada, né? Toma. Uhul. Morreu atropelado. Hello darkness my old friend. A tira da tira tira no. Cadê a mulher? Ah, fazer o quê? Vamos continuar o nosso carro. Bibi. 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 A minha mochila já tá cheia. Tudo no meu 3. Por que que eu vou querer? Caixa. Agora o pessoal vai começar a vir pra cá. Mano, deve dar uma raiva, velho. Deve não. Dá, mano. Você tá lá e você atropela. Ah, mano. Eita, remisera. Corre, Leo. Corre, corre. Corre. Tem quatro. Você e mais... O cara tá ali fora. Vou pegar ele de surpresa. Ai, o cara tá ali, moço. Ai, não. Mentira, velho. Que lag. Mas, enfim. Ficamos, hein? Casual, mano. Por que que essas coisas não acontecem na rampiada? Por que eu mandei pra casual, cara? Cara, por que, velho? Me explica, jogo. Me explica. Vamos lá. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Pra apoiar a série. Vai vir Fortnite. Quando vem Fortnite, eu já jogo. Vou trazer sem dó. Sem dó. Sem piedade. E... E é isso, galera. Obrigado por assistir. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau. 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 E aí